Nós sabemos que traçar metas é muito importante, mas a maior parte das pessoas que eu conheço não traçam metas para suas vidas. E também não traçam metas ali para alcançar aquele objetivo tão almejado. Nesse vídeo eu vou te explicar como fazer para traçar metas espertas, metas inteligentes, no seu processo de emagrecimento e emagrecer de uma vez por todas. Todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico, portanto assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações, porque assim com informação inteligente você vai conseguir atingir o seu resultado tão procurado. Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento é desfavorável. Se você não sabe para onde você está indo, se você não tem uma meta, você não vai a lugar nenhum. Tudo que vai acontecer vai te levar para o lugar errado, para onde você não quer chegar. Uma meta smart é uma meta que vai te levar em direção ao seu objetivo. Então vamos lá. Uma meta smart precisa ser específica, precisa ser mensurável, precisa ser atingível, precisa ser relevante e ela precisa estar em uma escala de tempo, precisa ter um prazo determinado para atingir. Então para essa meta ser específica, ela precisa ser objetiva, você tem que saber exatamente o que você quer. Pela ser mensurável, você precisa encontrar uma forma de medir, por exemplo, o peso, o perímetro da cintura, a medida da calça, é uma forma que você consegue medir. Essa meta precisa ser atingível. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em um ano, pode ser que você consiga. Agora, eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana, é possível? Dá para emagrecer 10 quilos em uma semana? Pode até ser que sim, mas a gente sabe que você vai perder saúde. E para você saber exatamente o quanto você pode emagrecer por semana, vou colocar um link aqui embaixo, onde eu explico com detalhes como fazer essa conta e ainda dou uma tabelinha muito fácil para você consultar. Essa meta precisa ser relevante. Por exemplo, emagrecer 15 quilos em 3 meses para você é relevante? Ah, nossa, com certeza eu peso 85, eu vou pesar 70. E com 70 quilos eu vou ficar muito feliz. Ótimo! Agora, será que para uma pessoa que pesa 190 quilos, 15 quilos em 3 meses é relevante para ela? Então, essa meta precisa ser relevante, você precisa ter muita vontade de conseguir isso. Você tem que ficar muito feliz assim que conseguir alcançar essa meta. E essa meta também precisa ter um prazo determinado. Por exemplo, eu preciso emagrecer 3 quilos por mês, ou 5 quilos por mês. Ou em 3 meses eu preciso emagrecer 10 quilos. Isso é ter tempo determinado. Então, se a meta é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e tem um prazo definido, você tem uma meta SMART. E a partir de agora, trace metas SMART para a sua vida, não só para o emagrecimento, mas para tudo na sua vida. Trace metas SMART, porque assim eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos de maneira muito mais objetiva. E se você tem alguma dúvida sobre emagrecimento ou condicionamento físico, coloque aqui nos comentários. Quem sabe aí essa tua dúvida não vira tema do próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.